É muito difícil, ainda mais para uma pessoa que é consagrada no mês de ALS e fora do mês de ALS, que é a Silvete. Então, é um sim, sim. Meu marido até reclama. Às vezes eu vi no noite, vendo os vídeos da Silvete, ele fica louco, que ele barra de pau duro, e eu fico vendo Silvete a noite toda. É uma honra, eu espero não ter decepcionado. Obrigado, carinho de vocês. Eu sou o Paulo. Muito sucesso em seu filme. Muito! Obrigada, eu que agradeço o carinho visual, mas aqui em São Paulo a gente leva alguma coisa. A capa é minha. Aplausos, gente! Obrigada! O que seria isso?